Olá, meus caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 14 de janeiro, sábado, da primeira semana do tempo comum. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos, Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes, Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, Nesse dia 14 de janeiro, neste sábado, da primeira semana do tempo comum, A igreja nos propõe esse evangelho, segundo Marcos, que nos traz uma mensagem simplesmente fantástica. Aqui no início, Jesus estava junto com as multidões, à beira do mar, todo mundo ouvindo seus ensinamentos. Então Jesus vê um homem na coletoria de impostos, chamado Levi, filho de Alfeu. Quem era esse Levi, filho de Alfeu? Era o evangelista São Mateus. Aqui o nome dele é Levi. Então, Levi, ele estava sentado ali na coletoria de impostos, ele era um cobrador de impostos, um cargo que para a época era tido como um pecador público, porque a função dele saía um pouco daquelas orientações que eram tidas como sagradas. E na maioria das vezes, os cobradores de impostos passavam a perna no povo. cobravam a mais, pegavam uma parte para eles, cheio de rolo, igual muitas vezes acontece no nosso Brasil. Na época também, às vezes tinha questão de corrupção também. Então, essa parte é importante a gente entender. Os cobradores de impostos da época eram tidos como pecadores públicos, e ficavam, o povo deixava eles para lá, não eram tidos como pessoas de bem. E Jesus vendo, então, Levi, chega para ele e o chama a segui-lo. Não com um discurso todo elaborado, mas ele chega para Levi e diz, segue-me. E ali há um encontro entre Jesus e Levi. E Levi, então, se coloca a seguir Jesus Cristo. E isso causa escândalo. aos fariseus, aos mestres da lei. Porque Jesus, então, vai até a casa de Levi, senta-se à mesa com ele, com outros cobradores de impostos, com outros pecadores, e faz a refeição ali com eles. Isso causa uma certa estranheza, escândalo mesmo, principalmente para os chefes, para os mestres da lei e para os fariseus. porque eles se achavam santos, puros, irrepreensíveis. E esse chamado de Jesus, quando ele cai no coração de Levi, Levi deixa tudo para trás e decide seguir Jesus Cristo. E ele entra de cabeça nesse discipulado, nesse seguimento do Cristo. Se torna, então, verdadeiramente um discípulo. E aquilo incomoda muitos fariseus que perguntam, né? Alguns autores da lei que eram fariseus viram Jesus que estava comendo com pecadores, né? Então, eles perguntam, por que ele come com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus ouviu aquilo, né? E o que é que Jesus responde? Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Ou seja, se você se considera um pecador, se eu me considero um pecador, né? Como de fato nós o somos. Infelizmente, como de fato nós o somos. Jesus Cristo nos chama. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Quem é justo, né? Vamos dizer, não precisava do Cristo. Mas quem que é justo a esse ponto? Ninguém. Todos nós somos pecadores. E precisamos, sim, dessa misericórdia, desse amor e desse chamado de Jesus. Hoje em dia, muitas vezes a gente conhece, né? Ou às vezes pessoas assim, ou às vezes até mesmo nós nos comportamos assim. Ixi, olha fulano. O que é que fulano está fazendo na igreja? Fulano faz isso, isso e isso. Né? E muitas vezes nós estamos nos portando como fariseus, como mestres da lei. Enquanto Jesus, ao invés de apontar o dedo, o que é que ele faz? Acolhe. Ele vai totalmente contra o pecado. Né? Jesus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E é isso que ele chama que nós façamos também com esse segmento. Assim como ele chamou Levi no evangelho de hoje, ele chama a mim, ele chama a você no dia de hoje para esse segmento verdadeiro. Não da boca para fora, não apenas com com rituais, né? Não apenas com palavras, como faziam os mestres da lei e os fariseus, mas sim com amor, com verdade, com dedicação. Então, meus irmãos, que nós possamos, segundo os nossos entendimentos, segundo a nossa vontade, ver na nossa vida se nós estamos verdadeiramente seguindo Jesus Cristo. se nós estamos verdadeiramente assim como Levi, né? Trilhando esse caminho desse discipulado, né? Que nos leva ao encontro do Senhor. Então, meus irmãos, que vocês tenham um ótimo sábado e que esse evangelho de hoje nos faça pensar como está sendo a nossa vida, o nosso segmento de Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.